Olá, hoje vamos falar sobre drenagem. Muitas clientes me procuram para fazer tratamento de gordura localizada e me pedem drenagem. Eu queria estar falando com vocês a diferença da drenagem e da massagem modeladora. São duas massagens importantes, só que elas são diferentes. A massagem modeladora é uma massagem mais vigorosa, nós utilizamos mais pressão nas mãos para poder estar fazendo essa massagem e ela é muito indicada para modelagem corporal, para a celulite. Já a drenagem linfática, nós utilizamos um movimento mais lento. As mãos fazem pressão e descompressão. E o maior objetivo da drenagem é diminuir a retenção hídrica, ou seja, diminuir o inchaço. O inchaço, ele é muito provocado pelas pessoas sedentárias, pessoas que utilizam muito sal na alimentação. Então, é importante o cliente que está fazendo esses procedimentos estéticos, tanto a massagem modeladora quanto a drenagem linfática, tomarem alguns cuidados em casa para ter melhores resultados. Então, é importante diminuir a ingesta de sal, é importante fazer alguma atividade física que tenha fundo aeróbico, caminhar 20 minutinhos por dia, isso já ajuda muito na circulação. Temos também indicações de produtos com ativos cosméticos, que também auxiliam nessa circulação sanguínea. Vocês podem estar utilizando aí uma centelha asiática, castanha da índia, que ativam a circulação, são importantes para a drenagem. E no caso de gordura localizada, a cafeína, que é muito conhecida e é uma das mais utilizadas. E é muito importante tomar bastante água. Cada pessoa, dependendo do seu tamanho, da sua altura e do seu peso, precisa de uma quantidade de ingesta de água. Mas, na média, 2 litros por dia, tá? Então, beba bastante água. Bom, gente, essas são algumas dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Jéssica Bordignon Estética Avançada Bioclin, Avenida Dr. Jorge Tibirissá, 291 Centro Mojiminim Fone 98310-2918 Jéssica Bordignon Estética Avançada Bioclin, Avenida Dr. Jorge Tibirissá, 291 Centro Mojimin